O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora as informações da Universidade Federal do Paraná. O projeto de extensão Universidade Aberta da Maturidade, que promove a inserção do idoso na sociedade, formou mais uma turma na última semana. A emoção de vestir a beca e jogar o chapéu para cima. Uma experiência que até quem já viveu muita coisa pode ter. A Universidade Aberta da Maturidade, a UAM, é um projeto de extensão da UFPR destinado a pessoas com mais de 60 anos. O objetivo é a promoção da qualidade de vida e do desenvolvimento cultural e social da pessoa idosa, a partir de atividades desenvolvidas durante o curso. As aulas acontecem durante um ano, dois dias na semana. Os principais temas são inclusão digital, direito e saúde do idoso, atividades corporais, meio ambiente, gerontologia, arte e cultura. Nós realizamos atividade de educação física, nós tivemos atividade também com a parte de escritas, contos, começar a escrever, né? E tivemos também aulas sobre informática, sobre celulares. É daqueles projetos de extensão que a gente nota mais alegria nos olhos daqueles que fizeram parte, enfim, das turmas. Então, eu acho que a Universidade, com um projeto como esse, ela realiza uma das suas funções que lhe são mais inerentes, né? Estar próximo da comunidade e fazer bem para a comunidade. O grande dia começou animado. O grupo do projeto Envelhecendo da UFPR fez uma apresentação de dança na abertura. A solenidade seguiu o ritual de qualquer outra formatura. Teve hino nacional, discurso do reitor e da vice-reitora, orador da turma, homenagens para as professoras e alunas bolsistas do projeto e, claro, a entrega dos certificados de conclusão do curso. É uma sensação de dever cumprido, né? A sensação de que a gente contribuiu com a Universidade, a gente contribuiu com a sociedade e os depoimentos deles são muito marcantes para a gente, né? Então, isso que marca mesmo, eles falando o quanto que isso transformou a vida deles, o quanto hoje eles são outras pessoas, fizeram muitos amigos, tem uma rede social. Eu acho que ver essa rede social se formar é ver que a gente atingiu o nosso objetivo. A gente, como bolsistas, proporciona escuta para eles. Então, eles criam um vínculo muito legal, muito grande com a gente e isso é muito gratificante. As famílias dos formandos estavam presentes, todos muito emocionados pelos seus pais, mães, avós e avós lá em cima, levando o diploma para casa. Ah, é muito bom, é muito bom. É uma experiência excelente. Eu espero que mais pessoas também compareçam, né? Esse tipo de evento. A gente deve reforçar que essa idade é uma idade de ouro e eles merecem, né? A gente precisa estar junto e comemorar. É um prazer, é muito legal. A gente nunca espera, com 82 anos, a gente ter uma chance dessa, né? Então, vai ficar inesquecível. Vai ficar para o resto do pouquinho de vida ainda que tem. As inscrições para as novas turmas de 2019 da UAM já estão abertas. Os interessados podem acessar o site uan.ufpr.br. As inscrições vão até o dia 21 de junho. No dia 7 de junho, o curso técnico em petróleo e gás promoveu o evento Um Dia na UFPR. O objetivo foi divulgar para alunos do nono ano do ensino fundamental um pouco mais sobre o curso. Alunos de escolas de Curitiba e região metropolitana foram até o CEPT conhecer um pouco mais sobre o curso de petróleo e gás, o único curso de ensino médio integrado da UFPR. Nesta edição do projeto de extensão Um Dia na UFPR, duas alunas do terceiro ano do curso deram uma palestra de informações gerais sobre petróleo e gás. Depois, os visitantes puderam participar de oficinas e também da feira do petróleo, que contou com trabalhos produzidos pelos alunos do curso. A gente enxerga um ganho para o público externo, porque eles se sentem um pouco parte da universidade estando aqui nesse espaço. Mas um ganho muito maior para os nossos alunos, porque eles têm contato com realidades diferentes da escola que eles estão, que é aqui, e aprendem a fazer coisas que não fazem, organizar um evento, falar sobre o que aprenderam. Então, cuidar de uma turma por um certo período durante as oficinas. Então, o ganho é bem grande também para os nossos alunos. Cerca de 100 alunos de ensino fundamental foram no evento, sendo a maioria de escolas públicas. Muitos pais acompanharam seus filhos. Na Feira do Petróleo, eles puderam ter um contato com o que é estudado no curso de petróleo e gás. Entre os experimentos da Feira, estavam desde a demonstração da fórmula de Bhaskara até uma simulação do jogo Pac-Man, com princípios da hidráulica. Todos os projetos foram desenvolvidos nas disciplinas do curso. O evento foi uma oportunidade para os alunos de petróleo e gás mostrarem seus trabalhos. Todo mundo aqui gosta muito do curso. Mesmo a maioria não querendo seguir exclusivamente para a área de petróleo, às vezes muito da área de química, mas não petróleo, o pessoal gosta muito do curso e muito do que ele abrange e do que ele trata. As oportunidades dele são imensas, essa é uma delas. Um dos projetos apresentados pelos alunos foi um piano de banana, desenvolvido para a disciplina de informática. Daqui do Arduino, 65V, que manda o sinal para cá, e manda o sinal da plaquinha, manda o sinal para o banana. Aí da banana, quando a pessoa encosta na banana, ela vai estar segurando esse fio. Aí tem que segurar aqui, manda o sinal para o corpo, o corpo manda para cá de novo, que manda para o Arduino, e manda para o computador para receber a informação. Ah, eu acho que é bem legal, porque assim, ano passado era a gente que estava nessa visita. A gente estava, meu Deus, será que eu vou passar? Meu Deus, se eu for passar eu quero muito mexer nessas coisas. E agora a gente está aqui. O projeto se chama Um Dia na UFPR, porque é a primeira vez que muitos alunos das escolas visitam a universidade. O evento é uma oportunidade, não só para que eles conheçam mais sobre petróleo e gás, mas também saibam que eles podem estudar na UFPR logo no ensino médio. Eu quero vir estudar aqui, então eu estou fazendo cursinho, e por meio do cursinho eu acabei... Eu fiquei sabendo do projeto Um Dia na UFPR, e daí eu resolvi vir, porque... para ficar motivada a estudar, para poder fazer a prova e tudo mais. O processo seletivo para o curso de petróleo e gás é realizado pelo Núcleo de Concursos da UFPR, e são ofertadas 30 vagas. O edital para a turma do ano que vem ainda não abriu, mas você pode saber mais no site portal.nc.ufpr.br. E ontem o docente de Ciências Jurídicas, o professor Carlos Maria Cárcova, recebeu o título de Doutor Honoris Causa da UFPR. O título Doutor Honoris Causa é destinado a pessoas que se destacam por seu prestígio social e pela contribuição científica, intelectual, acadêmica, cultural ou artística. A Universidade Federal do Paraná concedeu o título de maior distinção em uma universidade ao professor Doutor Carlos Maria Cárcova, da área de Ciências Jurídicas. Um jurista, um professor, um advogado, que tem um pensamento crítico do direito, e que colaborou muito com a consolidação do nosso programa de pós-graduação aqui nos anos 90, que foi um parceiro importante da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, que tem uma reflexão crítica do direito, que fundou uma escola crítica na América Latina. O professor Carlos Maria Cárcova, nascido em Buenos Aires, resistiu à ditadura argentina, se dedicando à defesa de presos políticos durante um período de exílio de 1977 a 1984, e que foi acolhido em São Paulo. Em poucas palavras, em poucos minutos, tudo o que um quisiera agradecer, tudo o que um quisiera expressar, por o altíssimo honor, que para mim significa este reconhecimento. O doutor honoris causa, Carlos Maria Cárcova, também é professor emérito da Universidade de Buenos Aires. O título é concedido aos pesquisadores que contribuíram decisivamente para a construção do conhecimento na sua área, com dedicação contínua de uma trajetória que vai além da atividade docente. Estão abertas as inscrições para o projeto Sentido, um curso com atividades e palestras que tem o objetivo de auxiliar os participantes a planejar a carreira e a vida pessoal. O curso será realizado hoje e no dia 25 de junho, e tem duração total de 16 horas, divididas entre os dois dias de atividades. O projeto acontece na reitoria da UFPR e é aberto para alunos, professores, técnicos e funcionários da Universidade. E a massa de ar seco que está sobre o Paraná desde a semana passada segue forte e o tempo deve continuar com tardes quentes e baixa umidade. Confira na previsão. A terça-feira amanheceu com alta nebulosidade na porção leste do estado e tanto em Curitiba como no litoral, o céu tem muitas nuvens. A massa de ar seco sob o Paraná ainda predomina e não há previsão de chuvas, com as tardes mais quentes e com baixa umidade relativa do ar. Curitiba tem máxima de 26 graus, enquanto em Matinhos e Pontal do Paraná a temperatura chega aos 27 graus. Na quarta-feira, as condições permanecem e há pouca condição de chuva em todo o estado. Uma frente fria avança lentamente vinda do Rio Grande do Sul e deixa a porção sul do estado com alta nebulosidade. Em Toledo, a quarta-feira tem apenas 5% de probabilidade de chuva e máxima de 28 graus. Até quinta-feira, o tempo segue seco, com pequenas chances de chuva no sul do Paraná, mas o avanço da frente fria derruba um pouco as temperaturas no estado. Palotina tem mínima de 16 e máxima de 27 graus, enquanto em Jandaia do Sul, a máxima não passa dos 25 graus. Essa edição do FPR Notícias está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto